Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos experimentar Comandos 3 HD Remastered. Vamos retornar a esse... assim... Vamos lá, eu joguei o Comandos, o original, o primeirão, na época que ele foi lançado. Sei lá quando foi, na década de 90. E tipo, eles têm um dos quotes mais divertidos. Alright, sir. Yes, sir. Yes, sir. É muito maneiro, coloquem lá. Comandos Coats no YouTube, vocês vão se divertir. Olá, olá. Espero que vocês curtam esse jogo. Muito obrigado, inclusive, aos desenvolvedores, aos produtores que fizeram esse remaster, por ter disponibilizado uma cópia do jogo aqui para o canal, para que a gente pudesse jogar aqui com vocês. E eu espero que vocês curtam essa nova versão do Comandos 3 HD Remastered. Então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Para quem não conhece, Comandos, ele é um jogo de stealth. Stealth tático ao mesmo tempo, onde nós temos que fazer, concluir missões de espionagem. Bom, pelo menos na minha época ele era assim. Missões de espionagem durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver, eu não joguei o Comandos 3 e nem o Comandos 2. Eu zerei o Comandos 1, na época, lá na década de 90, início dos anos 2000. E depois, nunca mais joguei. Vamos ver agora esse HD Remastered. Como é que tá? Um jogador, tem mais de uma campanha? Europa Central. Modo original, Normandia. Stalingrado. Caraca, que irado, malandro. Bom, são três campanhas e aí acredito aqui que sejam as missões. Voltar. Um jogador. Tutorial. Ah, a gente podia fazer o tutorial antes, né? Ok, vamos lá. Vamos fazer o tutorial antes. Ah, lembra? Eu acabei de instalar o jogo. Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz aqui foi deixar as legendas em português do Brasil. Caraca, ele já é muito diferente. Boas-vindas ao tutorial de Comandos 3. Vamos guiar você por algumas áreas simples. Ok. Tá, primeira diferença em relação... Você pode pressionar ESC para ver a lista de teclas de atalho e funções. Você também pode pressionar F1 para acessar o menu de ajuda e ver as mensagens do tutorial anterior e outras informações úteis. Primeira diferença... Bom, eu vou comparar esse jogo com Comandos 1, que foi o que eu joguei. Ah, e o Comandos 1, ele era um jogo... Ah, 2D. Tá, ele era um jogo 2D. Esse aqui já é um jogo 3D. Nossa, tem vários atalhozinhos aqui. E agora? O que é que eu quero fazer? Mova-se pelo mapa, pressionando e movimentando o mouse. Ou as setas. Certo. Põe na verde. Gire pelos ambientes segurando Alt depois. Movendo o mouse para a esquerda e para a direita. Ou pressionando Alt. Ok. Para girar para a esquerda e para a direita. Aumente o zoom girando, ó, que é a bolinha do mouse. Tá bom. Opa, mas o HD tá legal mesmo. O que é que a gente pode... Uou! Pressione... Para selecionar o boi na verde, pressione um ou mova o cursor sobre ele e pressione o botão direito. Eu estou pronta, senhor. Pronto. Seus comandos são capazes... Seus comandos são capazes de interagir com muitos objetos. Para exibir esses objetos, pressione F6. Tem uma pistola aqui, ó. Tem uma porta. E... O cursor é sensível ao ambiente e muda quando é possível interagir com alguma coisa. Para pegar algo, use o botão esquerdo do objeto e pegue a pistola. Deixe-me para mim, senhor. Todo o seu personagem pode correr quando clicar duas vezes em botão esquerdo do mouse. Correr fará barulho, então, toma cuidado. Assim, é um HD remaster, mas acho que ele deve estar rodando aqui a 24 fps, 20 fps, alguma coisa assim. Para sair e entrar nas portas, clique na porta. O braço duro. Você pode exibir os campos de visão dos inimigos pressionando Tab. Depois, clique no inimigo. Você passará... Você passará despercebido ao raster já na seção mais clara. Mas será detectado na mais escura. Beleza. Não, calma. Tem um acnif aqui, hein? Pega a faquinha. Opa. Só vai carregar extremamente importante em comandos. Para salvar rápido, pressione F5. Para carregar rápido, F9. Padrão. Já vou fazer aqui, porque provavelmente a gente vai se lascar. Pressione F3. Caraca, ele está falando as paradas? Mas assim, eu não estou decorando nada. Pressione F3 para exibir todas as armas. Então, clique com o botão do mouse na arma selecionada. Você também pode pressionar com o botão direito no ícone da arma na parte inferior da tela para expandir. Beleza. F3. Agora, neutralize o inimigo. Selecione o punho. Ah, não. O punho, cara. Eu tenho uma faca. Você quer que eu use o punho? Olha, o jogo não está deixando eu fazer a parada. Mova o cursor sobre o inimigo e clique no botão do mouse para executar. Após atordoá-lo, amarre-o antes que ele se recupere. Para isso, clique com o botão direito do mouse. Para desmarcar o punho, passe o cursor sobre o soldado e clique... Nossa senhora. Está ficando muita coisa já, hein? Baixa. Devagarinho. Abre devagarinho a porta. Isso, quase isso. Clica no punho. Massa. Agora eu tenho que não clicar mais sobre o punho. Agora que ele está amarrado, você pode fazer a limpa nas posses dele, colocando em seu inventário. Caraca, ele... Ele está todo cheio de detalhe. Para isso, W e clique nele. W e clique nele. Clique no item para pegar no seu inventário para soltar. Nossa! Em seguida, selecione sair. Para abrir a própria mochila, pressione F2. F2. Nossa, apertei o botão. Agora já... W. Caraca, meu irmão. Que complicação. Aí você clica na parada. Ah não, banho na verde sou eu. Soldado é esse aqui. Uh! Ele tem um fuzil. Ele tem roupas. E agora eu posso ficar... Agora cadê o botão de sair? Sair. Agora suba as escadas e sai pela porta. Agachadinho. Salvando em 15 segundos. Ui! Para examinar a caixa, use o ícone, ou clique, e o ícone de examinar, ou W, e depois... Ai meu Deus do céu. Hum, munição de fuzil. Você pode exibir a localização dos inimigos pressionando F6? Ui! Beleza, entendi. Agora elimine este soldado. É recomendável agora salvar... Caso algo dê errado. Vai para eliminar mesmo? Agora elimine o soldado. Use qualquer método que desejar, mas saiba que se você usar armas de fogo, Outros inimigos na área irão investigar. Ou seja... Em outras palavras... Utilize a faca. Olha a faca! Isso vai ser feio, hein? Vou até dar um zoom. É Nazi, né? Esse aí não levanta mais não. Deixe-a para mim, senhor. Cigarrinho. Pô, cigarrinho é sempre importante. Caraca, uniforme de oficial. Vou pegar. Bom, oficial é melhor do que soldado, né? Putz, agora que eu vi que tem outro cara ali. Peraí que agora... O problema é o... Ah, ali é uma porta. O problema é esse cara aqui. O negócio é que esse cara aqui... Para o tutorial, ele não existe. É o tenente. Só que a gente não pode abrir a porta do tenente. Então a gente só pode seguir em frente. Hum, esse out aqui é meio chato. Ah, não. A gente pode abrir a porta sim. Vambora, né? É, o tenente cagou. Opa, abriram a porta. Não importa. Dane-se. Paca no tenente. Sai pela porta, mas antes de fazer isso... Lembre-se de salvar. Eu não vi. Tive que ver qual é o botão. Do nada, a música Ultra Exército. Que é o botão para ver o... A lanterna. Acho que aqui é o tab. A gente vê o... A visão do inimigo. Pelo que eu me lembro, o comando do Zona é bem mais suave. Suave. Cuidado. 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 Eu poderia ter sido um deles. Você se sente a morrer hoje? Não se preocupe. Eu sabia que era você. Ninguém faz o som do que você. Tem algum problema dentro? Não. É só um tempo que encontrei a soldados nazis. Bom, tem alguns mais aqui para se cuidar. Sim, parece bom. Eu vou lá e mostrar o inimigo. Eu vou lá. Assure que você cobre a minha cabeça. Porque eu não quero que ele se desligue como em Caldits. Você vai continuar com isso. É um acidente, por Deus. Não se preocupe dessa vez. Vamos lá, se movimenta. Você também pode girar a câmera em mapas externos, pressionando Alt e fazendo o que a gente estava fazendo antes. Ou girar para a esquerda e para a direita. Aumentar e diminuir o zoom. Beleza. Caraca, aqui é o mapa inteiro. É isso aqui só. Beleza. E agora temos dois soldados, é isso? Agora selecione o atirador de Elite, pressionando dois e siga-o. Você deve eliminar o inimigo utilizando o fuzil de precisão. É melhor fazer isso enquanto rasteja. Puta merda. Ele fez isso, velho. Ai, meu Deus. Eu gostaria. Oh! Ah! Puta! Não. Vamos, meus amigos! Ok. Vai, Polita. Tá bom. Ainda bem que eu salvei o jogo, não é mesmo? Cara, a música do jogo Vou falar pra vocês É fraquíssima Ei, assiste a sua mão Eu poderia ter sido um deles Você se sente como morrer hoje? Não se preocupe, eu sabia que era você Ninguém faz muito somente como você Algumas problemas dentro? Não, é só um tempo que encontrei Nacionais Bem, há alguns mais aqui para cuidar Sim, parece bom Vou lá e mostrar o inimigo Vou lá, vou lá Cuidado que você cobre a minha cabeça Porque eu não quero que ele se feche como em volta de caldo Você vai continuar com isso, é um acidente Por Deus, não se preocupe dessa vez Vamos, se movimenta Ok Ah, eu lancei da câmera O que eles podem ver Agora selecionei o aperitivo Tá ok, eu já sei, já entendi Cadê o F6? A gente tem dois soldados Tem um aqui Ó, tem um item aqui embaixo A gente não pode ver todas as câmeras não Todas as câmeras Todos os ângulos de visão do soldado Só desse Ou desse aqui Se eu pressionar o 2 O 1 já começa a caminhar Parecendo um maluco Então eu já pego o fuzil de precisão E já Uft Pronto Já resolvi o B.O. Dá pra subir no poste? Sério mesmo? Eu lembro que no No primeiro jogo O atirador de elite Era um francês Cara, muito maneiro Opa Caraca, eu vi onde é que tá o outro Tinha um outro ali escondido, velho Eu não tinha visto Pronto É porque eu também vacilei, né? Eu poderia ter Girado a câmera Eu não fiz Ah, aí é complicado E era pra ter salvo também, né? Mas tudo bem Ah, agora vai dar certo Agora vai dar bonzão Eu vou dar um zoom out Vou girar a câmera Deixa eu ver se tá Pronto, dá pra pular o diágulo Vamos lá Zoom out Onde é que tá o terceiro, cara? F6 Tem uma aqui Uma atrás do Do recinto ali Agora Opa Ó Agora tá dando pra ver todo mundo Tacou? Então qual é o rolê? Negócio que a gente tem que ser rápido também aqui Cadê o último? É, agora eu tenho que Puts, eu tô sem bala Não Não, eu tô sem alcance Não, 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 não Aí também é burrice, véi Fica aí, irmão Pronto Bom trabalho, oficial O sapador O sapador Está a caminho Para se encontrar Com seus homens Eu poderia também Ter controlado Ter controlado O 1, né Ó Sapador Chegou Use o sapador Para destruir o tanque Com uma bomba Pressione 4 Para selecionar o sapador Ou clique nele O ícone de itens e habilidades Na parte inferior da tela Para selecionar a bomba Clique no ícone Em seguida Afaste seus homens E detone a bomba Usando o ícone Que aparece ao lado Da mochila Meu Deus do céu Cara, não é um jogo antigo, não Acho que existem Resoluções melhores Para esses jogos aqui, véi Estou pronto, senhor Estou fazendo isso Vamo lá, sapador Vamo fazer o sapador logo Bomba remota Tanque O seu tempo, amigo Ok Opa Não Sim, senhor Será que eu tenho que ativar E depois fugir? Não, ele pegou Estou com medo Ah, ali Aqui, ó Que aparece Detonar Beleza Bastou Detonar Pronto, boa E agora? Sessão concluída Tutorial 1 Tá bom, vamo lá Próximo Meu primeiro tutorial, meu amigo 21 de fevereiro de 1939 21 de fevereiro de 1939 9 horas da manhã Localização Embaixada da Alemanha Em Londres E aí E aí Essa é a sua primeira missão, nervoso? Não se preocupe, eu tenho feito isso 100 vezes, não deveríamos ter nenhum problema. Oh, não é a missão, é a polícia, eu estou desconfortável em torno deles, eu sou um perigo, depois de tudo. Não é a polícia, é a MI5, aqui para ajudar, mas não parece ser envolvido nessa operação. Oh, parece que estamos em nosso próprio, acho que é o jeito que sempre será. Os homens podem trocar itens de suas mochilas quando estiverem próximos uns dos outros. Selecione o ladrão, 6, para mover perto do espião. Espião, ladrão. Agora aprecie o botão de examinar W, depois clique para os dois inventários. Clique na seringa para selecionar e soltar o inventário do espião. Ok. Está tudo muito estranho, mas vamos nessa. Seringa, ladrão, espião. Agora selecione os seus homens. Para selecionar mais de um deles, mantenha o botão direito pressionado e raste para formar uma caixa sobre eles. Todos os personagens dentro da caixa serão selecionados. Segure o tab e clique no soldado perto do portão. O campo de visão deles será exibido. Use essa informação para entrar sem ser visto ou ouvido. Agora selecione o ladrão para selecionar o seu homem. Clique nele ou 6. Livre-se do mecânico para golpeá-lo com o punho. Você clica no punho, no ícone de armas e depois no inimigo. Para amarrar o inimigo, clica no botão direito. Beleza. Isso aqui a gente já fez antes. O que ele se jogou no chão? Que bosta, hein? Quem se entendeu o que aconteceu? Ah, não brinque. Aí é maldade Putz, é sério mesmo que o jogo fez isso comigo? Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer um corte Vou ter que jogar tudo Então pra vocês não terem que passar por isso tudo de novo A gente continua lá na missão Segura aí Beleza, foi até rápido Dava pra ter deixado gravando Porque foi muito rapidinho Vamos salvar o diabo do jogo? Pronto, o jogo salva Porque o jogo não salvou Entrei de uma missão pra outra Me pegou desprevenido E agora nem sei o que tem que fazer Tem que selecionar o ladrão Passar a seringa pro espião Rola, Draco, pra que ele anda Caraca O ladrão deu uma capoeira ali no cara Salve seu progresso Muito obrigado, jogo Vou me ensinar o que tem que fazer Porque realmente Agora você deve chegar à sacada da embaixada sem ser visto Para usar a habilidade de escalada do ladrão Passe o cursor sobre a parede À esquerda da escada De entrada Até que o ícone de escalada apareça Então pressione Botão esquerdo Para se mover até pela parede Pressione para Direção Tá, beleza Vamos lá É só isso mesmo? Vai no meu caminho Ah haito É só isso Perfeitas Resquecimento números Ah Confond 1944 Ah, entendi Olha aí Interessante, rapaz Ótimo Agora eu golpei e amarro o soldado na sacada Uh, eu nem tinha visto que tinha um soldado aqui, cara Deixa eu até apertar o F6 O F6 realça a galera Show Capoeira Show Agora selecione o espião Para fazer isso Precione o F5 Clique nele Para centralizar a tela Em um dos seus personagens Precione o botão Relevante duas vezes Que botão relevante? Tipo 5? Neutralize o oficial O oficial perto da fonte Para selecionar a seringa Clique no ícone da seringa E depois no inimigo desejado Duas doses irão desacordá-lo Três doses matá-lo Se o inimigo estiver apenas desacordado Você terá que amarrá-lo E o que tem a trolizar? Então vamos só dar uma dose E aí, como é que eu abro a raquete? Como é que eu dou mais de uma dose? Dá outra, irmão Pronto Acabei acabando dei três, velho Usa o espião para pegar o uniforme E a pistola do oficial Ok Tô ligado, tô ligado Acabei matando o brother, né? Foi sem querer O espião precisa de usar o uniforme de oficial Pressione F4 para exibir todos os itens e habilidades E selecione o ícone do uniforme Você também pode pressionar o botão direito Do ícone de itens e habilidades para expandi-lo O espião passará despercebido por soldados vestidos de uniforme Com uma patente inferior à dele Hum, interessante F4 aqui mostra, tá vendo? Ah, agora entre na embaixada vestido como oficial Entre pelas portas usando o botão Beleza Deixa o cara peladão Vamos lá O ladrão não serviu para nada praticamente, né? Ih, rapaz Para distrair um soldado de patente inferior O ícone... O... Clique no ícone itens De itens e habilidades na parte inferior da tela Para expandi-lo No ícone distrair Clique em... O soldado O soldado se distrairá Agora você poderá ordenar que ele se mova Ou olhe para uma determinada direção Faça isso para que ele não possa ver a porta Então faça com que o ladrão Entre sem ser detectado O que são suas ordens? Sim Irmão? Você é louco? Você é louco? Que legal Esses jogos antigos Esses Coates Fizeram muito maneiras. Show. Tá, beleza. E agora? O problema é que se for para eu subir esse cara, eu não sei qual é o objetivo. Vai lá. Isso não foi difícil. Entendi nada, irmão. Entendi nada. E aí é o seguinte. Ou foi a última vez que eu salvei o jogo? Não faço ideia. Mas é isso, meus queridos. Esse é o Comandos 3. Vou falar para vocês que o Comandos 1, pelo menos na minha... O 1, tá? Lá na minha memória da década de 90, está muito bem reservado, guardadinho, querido, amado. Não sei se eu recomendo vocês voltarem para jogar o Comandos 3. Envelheceu mal as mecânicas. Mas se vocês conseguirem, se vocês gostam da temática, gostam do estilo de jogabilidade, e conseguem se virar com esses Comandos, e aí, ó, Comandos, Comandos, entendeu? Fica aí a sugestão. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, e até a próxima, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Tchau, tchau.